Meu quagode que circula, a cidade e os quatro cantos do mundo Dá o brilho pra nossa festa, o ano todo E eu tenho orgulho em dizer que minha música é coisa do povo Tudo está bem, tudo do que tu nasceu Tudo está bem, tudo do que tu nasceu Tem gente que diz que não gosta não Tem gente que diz que não gosta não Tem gente que diz que não gosta mas quando ouve o swingão Tá legal, tudo bem? Estamos aqui no Farol da Barra Curtindo aqui o Réveillon Daqui a pouco nós vamos ter a queima de fogos E está ali pra armar ali a queima de fogos Logo ali na frente o Farol da Barra E as pessoas estão chegando Nós vamos fazer um som aqui no Hotel Monte Pascual Vamos colocar aqui naquele hotel ali O pessoal já tá chegando com os turistas E a Alcurti está chegando uma banda aqui de uma barra muito legal Vamos chegar pra frente aqui no estande Um com o outro Gosto ele mesmo aqui é meu atalho Barra super legal Turistas todos curtidos Essa preta super maravilhosa Esse é o Réveillon da alegria de Salvador Tudo aí no programa tá legal Tô na samba aí Cassano Gosto ele mesmo Gosto ele mesmo E esse aqui é o hotel que nós vamos fazer o som daqui a pouco, DJ Alan Gil, hotel Monte Pascual. O pessoal já está chegando aqui no Monte Pascual, o hotel é um som maravilhoso da galera, vai curtir DJ Alan Gil e DJ Bruno, aqui no Réveillon da Barra, no hotel Monte Pascual. Daqui a pouco eu vou mostrar apenas a galera toda dançando lá dentro, vocês vão conseguir passar o som, valeu? Beleza, e agora aqui nós estamos já no hotel, com uma filmada aqui em cima para vocês terem uma noção dessa conversa maravilhosa aqui. Vamos fazer o som daqui a pouco, vai embaixo na discoteca, DJ Alan Gil, hotel discoteca. É chique! A queima de fogos vai ser logo aqui ao fundo, a queima de fogos, e mais tarde vocês vão ver essa festa maravilhosa. Beleza? Uh! Sacar só aí a quantidade de gente, está parecendo o carnaval, mas a gente não é carnaval, é o que Luciano? O Réveillon de? É o Réveillon de Salvador, né Luciano? Exatamente, o Luciano Fernandes aí, um dos grandes empresários da Bahia, na área de entretenimento. Irmão no chão, o pioneiro! Chão No chão, mais vingando no artão, o chão, mais vingando no artão, o chão, mais vingando no artão, chão Vai se vai vingando no artão, o chão Vai se vingando no artão, o bis vingão. Está gostoso demais, Calminha! Nós dois no mês seu chegando e e Andina. Olha que beleza! Daqui a 10 minutos, a virada do ano, em São Paulo já aconteceu porque está uma hora de verão. Daqui a pouco vem o camarote andante. Daqui a pouco vem o camarote andante e está lotado. Está parecendo um carnaval isso aqui, né, Luiz? Está parecendo um carnaval, olha aí. Saca só aí. Olha aí a quantidade de gente ali. Mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas. Já ouviu diretamente aqui. Tem um monte de asfaltas, né? Isso aqui, a periga estaria toda na Bahia. E nós estamos fazendo essa discoteca aqui no Hotel Monte Pascual. Daqui a 10 minutinhos nós vamos ter a queima de fogos ali, olha. No máximo vocês podem observar ali, olha. Aqueles três pontos de luz ali. Ali onde tem as barcas que vão soltar os fogos. Daqui a pouquinho, essa festa linda aqui no Farol da Barra. Olha a mulherada aí embaixo. Aqui dentro. Qual o próximo evento agora, Luciano? Agora temos o festival de verão. Isso. Temos a lavagem do Peio que é Itaparica. Isso. Certo? Temos a festa de Santamaro. E a lavagem do Mofim, né? É a lavagem do Mofim. Tem a festa de vermelho. A gente vai fazer alguma coisa lá. Exatamente. E vem o carnaval aí. Tem emissão do Portal Terra, direto para a internet. Totalmente. Para o mundo. No carnaval, direto para o mundo. Esse... Vai só queimar os fogos. Será que os fogos vão secar? Porque na Bahia é tudo lento. Então os fogos chegam cinco minutos depois. É igual Caetano. Na Bahia é tudo lento. Ah, exatamente. É isso mesmo. E açaí é no no. Se fa voe. Se fa voe. Lá e açaí é lá. E açaí é no. Meu bagote que circula. A cidade. É isso mesmo. Então estamos aqui só aguardando a queima de fogos aqui. Ao vivo no programa está legal. Certo? Então vamos colocar essa matéria do ar. Essa semana agora. Vamos colocar essa matéria. Para vocês verem aí. A íntegra aí. Todo movimento. Olha só agora. Começou. Começou a queima de fogos. Na Bahia. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também Bora suir! Faz swingão no bordão Sim, morir Puxar Boa demais! Que delícia! Quer saber? Puxar Harmonia! Puxar 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 Puxa Puxar É bonita É bonita É bonita E é bonita Será Que eu serei o dono Dessa festa Porrer No meio De uma Gente Ah, legal! Ah, tem gente que diz que não gosta, mas quando ouve swingão, faz o quê? Faz swingão no bordão do chão, faz swingão no bordão do chão, faz swingão no bordão do chão, faz swingão no bordão do chão. Se baboeiro, se baboeiro lá e assalem, assalem no bordão do chão. Tudo o que eu quero nessa vida é viver na condição, o meu carro cheio de mulher, ouvindo o som do paredão, o meu carro cheio de mulher, ouvindo o som do paredão. Sucesso na Paraíba, estourado no Pará, balanço mais gostoso, gostoso do Ceará. Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, balanço, bobozão. Eu tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer, é rodeado de mulher. Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, olha, balanço, bobozão. Eu tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer, é rodeado de mulher. Se baboeiro, se baboeiro lá e assalem, assalem no bordão do chão. Alô, Moringa! Olha o harmonia chegando aí, papai! Se baboeiro lá e assalem, assalem no bordão do chão. Do que tu nasceu Ah, tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não Tem gente que diz que não gosta não Não gosta não, não gosta não Tem gente que diz que não gosta Mas quando ouve swingão Faz o quê? Faz swingão no bordão Mas faz swingão no bordão Faz swingão no bordão Faz swingão no bordão